Qual a palavra o vereador Roblo, Holanda? Senhor presidente, devido a moção de aplauso aos nobres colegas da Polícia Militar e os mesmos que estão em trabalho, eu pediria que fosse invertida a pauta dessa noite. Sem nenhum problema, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, a todos os senhores e a senhora. Vamos à leitura do item 8 da pauta. Pelo excelente trabalho desenvolvido no resgate do bebê recém-nascido, que com apenas 5 dias de vida foi abandonado em um beco próximo à fábrica de chumbo, no bairro São Pedro, pertencente ao nosso município. É importante destacar a verdadeira demonstração de espírito humanitário desses profissionais. Algum vereador desejaria fazer outra palavra? Com a palavra o autor da propostura, o vereador Romulo. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente da casa, em nome do qual cumprimento os demais colegas, cumprimentar os servidores desta casa, cumprimentar os blogueiros, cumprimentar o público presente, cumprimentar em especial meus colegas da Polícia Militar de Pernambuco. Eu quero dizer aqui da honra que eu tenho, de 24 anos, trabalhar junto com vocês diuturnamente no combate à violência no estado de Pernambuco. Saímos de casa muitas vezes sem saber se iremos retornar, porque a profissão exige muito. Mas tem horas que a surpresa de Deus aparece na nossa profissão. E com vocês aconteceu agora, no dia 31 de agosto, onde foram chamados por uma ocorrência, chegando lá encontraram um recém-nascido de cinco dias que tinham sido abandonados pela mãe. Lamentável o ato dessa mãe, a gente não pode crucificá-la porque a gente não sabe o que é que aconteceu, mas vocês, mais uma vez, demonstraram o espírito de garra, o espírito humano, que é inerente a todos os policiais. Às vezes somos muito mal interpretados pela sociedade, mas tudo que fazemos sempre é em benefício da maioria deles. Erramos, às vezes, erramos, mas a maioria das pessoas que estão na polícia trabalham com o objetivo de sempre estar defendendo a sociedade contra aquelas pessoas que teimam em fazer o mal. Então, parabéns. Eu acredito que essa casa vai fazer essa moção em nome da casa, não vai ser em nome do ex-vereador, vai ser em nome da casa. E são atitudes como essa que fazem com que eu me orgulhe também de ser policial. Então, parabéns e que Deus continue abençoando vocês no dia a dia. Algum vereador, você deixa fazer outra palavra? Qual palavra, senhor? Qual palavra o vereador Zé Grito? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Público aqui presente, ouvintes da Rádio Bituri, transmitido pelo Agreste TV, Se Liga Belo Jardim. Hoje é um dia muito importante, senhor presidente, que a gente, vereador Dr. Romo, para essa casa, uma moção de aplauso para a Polícia Militar de Belo Jardim, de Pernambuco, por essa ocorrência e essa ação que repercutiu tanto no Estado. quer dizer que fui conselheiro tutelar por quatro anos e presenciei várias situações desse tipo e sei a emoção que a gente passa quando estamos numa ocorrência dessa. Eu estive até assistindo ontem o TV Jornal e eles falaram que os cuidados do bebê estavam em responsabilidade do Conselho tutelar, sabendo também a importância do Conselho tutelar nesse momento, mas vocês que chegaram lá à frente, viram toda a situação, e pedimos aqui, parabenizamos vocês, isso é uma moção de aplauso simples, mas para a população de Belo Jardim ver a importância da polícia. Eu tenho uma pessoa da família da Polícia Militar e sempre a gente discute sobre situações que acontecem no dia a dia e a gente vê que realmente a gente sem a polícia, sem a segurança, o cidadão ia ficar totalmente desacobertado e a gente é um gesto aqui nobre dessa casa, fazer essa moção, vocês são merecedor, gostaria até que se pudesse essa moção se estendesse ao Conselho tutelar também que teve nessa ação com vocês, com certeza, vocês chegando à delegacia e eles foram comunicados, não sei se realmente na hora, e pedimos também, senhor presidente, que a delegacia vá a fundo nessa investigação, nessa localidade que estava a criança, veja se tem alguma câmara, alguma coisa, para poder desvendar e ver por que essa mãe abandonou a criança. A gente sabe que, como eu acompanhei vários casos, ela pode ter algum distúrbio mental, ela pode ter também sua deficiência, e pode ter acontecido isso. Mas também pode ser maldade, quanto a criança, que a gente vê muito isso acontecer, o dia a dia, em todo canto, mas isso precisa ser investigado, e muito, e essa câmara aqui, com certeza, vai cobrar, a sociedade está cobrando resposta da delegacia, mas parabéns para vocês, parabéns para todos vocês que estevam nessa ação, que a população agradeceu. muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, lugueiros, e a todos que nos acompanham através das redes sociais, quero parabenizar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco pelo brilhante trabalho, e pedir ao senhor, doutor Romo, que estenda essa moção de aplauso aos conselheiros tutelares de Belo Jardim, até porque estive conselheiro por três mandatos, nove anos, aqui nessa cidade, e acompanhei vários casos de abadono de incapaz, bebês de um ano, dois anos, cinco meses, três meses, recém-nascido. E, para a gente, ex-conselheiro, a gente sente na pele quando a gente presencia cenas covardes, podemos falar assim, porque independente de um problema, de um de um genitor, uma genitora, eu acredito, doutor Romo, que não há motivo suficiente para se abandonar uma criança. Hoje a gente sabe que existe a justiça, existe o conselho tutelar, e por que não procurar? Por que não deixar a critéria da justiça? Por que tem que ser jogada ao relento? Por que tem que ser jogado no lixo? Eu não quero entender nunca o porquê de uma mãe tomar uma decisão dessa. Como eu disse, fui conselheiro nove anos e jamais vou aceitar uma tamanha covardia, independente de quem seja. Então, parabenizo vocês pelo brilhante trabalho e parabenizo o conselheiro em nome do presidente do Conselho Tutelar, o senhor Maciel, a senhora Janaína, o senhor Washington, o senhor José News e o senhor Tiago. Não sei quais estavam presentes com os senhores, mas parabenizo todo o conselho tutelar da cidade de Belo Jardim junto com a polícia do estado de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Qual a palavra, vereador, saudade Adivaldo? Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite ao público que ora nos assiste, boa noite, Tenente Isaac, meu amigo Silvano, eu chamo você de Patrícia ou japonesa? Patrícia, Nicelmo, Júnior, Batista e Barreto Farias. Ser policial militar é algo esplendoroso. Eu fui durante 27 anos e ainda sou. Eu apenas estou vereador e graças à polícia militar eu estou aqui também, graças a tudo que ela fez por mim, graças a Deus e tudo que a polícia fez por mim e me tornou uma pessoa pública. E a cidade reconheceu e me fez vir até esta casa aqui para representar o povo de Belo Jardim. ser policial militar muitas vezes é sair de casa, abdicar de tudo aquilo que nós amamos, seja esposa, esposo, filhos, patrimônio e até mesmo a nossa vida. Todos os dias, homens e mulheres saem de casa para defender um patrimônio que durante toda a sua vida talvez nenhum da gente consiga ter. Famílias que não são as nossas e todos os dias a gente sai atrás de confusão. E muitas vezes, Newton, a sociedade nos discrimina. A sociedade não reconhece o trabalho importante que os agentes de segurança pública, aí eu vou englobar todo mundo, fazem para a sociedade pernambucana, para esse Brasil, porque o crime que ocorre lá em Brasília, o crime que ocorre no Rio de Janeiro ocorre aqui. É em menos ou mais pontuação, mas ocorre. Então, Romulo, parabéns, parabéns por essa ação. Eu acompanhei essa ação aí pelas redes sociais. Tenho orgulho de ser policial militar. Tenho orgulho. Todos os dias eu abro a minha boca e digo eu sou policial militar, como também tenho orgulho hoje de ser vereador, de estar vereador como todos nós aqui estamos. Tenho certeza que é algo que traz prazer, porque por muitas vezes nós desempenhamos funções, desempenhamos atos e não somos vistos. Em momentos como esse é importante e é importante que se repita porque não é dinheiro só, não é a questão de, é a satisfação, é o ego do ser humano que está em jogo. Não é verdade, Tenente? nós já passamos por tantas dificuldades. Se as pessoas soubessem aquilo que se passa por trás de muros, de quartéis, por trás de determinadas ações, por determinadas situações, as pessoas iriam entender o comportamento muitas vezes de cada um de nós. Mas eu sei que aqui tem bons profissionais. Eu vivi a minha vida, eu cheguei pra aqui, pra Belo Jardim, Zé, dia 30 de setembro de 1994. Foi o primeiro trabalho, o primeiro serviço que eu tirei foi aqui no centro da cidade. E aqui permaneci até o dia de hoje. Eu sei o quanto cada um desses homens abdica das suas coisas pessoais pra servir essa sociedade, pra servir essa cidade, pra servir esse Estado. Que muitas vezes o próprio Estado não nos conhece. não nos conhece. A gente vê, a gente vê a título mesmo de promoções, a gente sabe o quanto demora e vocês são merecedores. São merecedores de atos como esse, são merecedores de promoções, são merecedores de bons salários, são merecedores do reconhecimento da sociedade. Reconhecimento este que Romulo está aqui apresentando no dia de hoje e com certeza todos os vereadores aqui fazem parte disso, ficam satisfeitos eu ainda mais na condição de policial militar de amigo e irmão. Tanto vocês como a Polícia Militar do Estado de Pernambuco merecem o meu respeito e a minha continência. A todos vocês, um forte abraço. algum vereador deseja fazer outra palavra? Pela hora, senhor presidente, só requerir esta casa que a moção de aplauso seja enviada para a Secretaria de Defesa Social e para a Polícia Militar de Pernambuco. Uma palavra vereador do filho. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, blogueiros, nossa cidade, ouvintes da Rádio Bituri, seleta Polícia Militar de Pernambuco. É muito importante na noite de hoje vermos aqui nesta sessão ordinária homenagear a Polícia Militar de Pernambuco, a pessoa dos policiais que estão aí contidos na moção de aplauso. Foi um ato brilhante, um ato que toda a sociedade belo jardinense como de Pernambuco e talvez do Brasil se sentiu orgulhosa e feliz por essa ação. Ação essa que comove as mães que cuidam bem dos seus filhos e aquelas que realmente entendem a necessidade do carinho, o afeto e os cuidados que uma criança recém-nascida pode ter. Observando bem o Brasil hoje é um dos países apesar de desenvolvido na sua questão econômica mas por demais carecedor na sua questão social onde hoje mais de 70% dos nossos habitantes vivem na linha de pobreza. Realmente essa maior distribuição de renda e essa desigualdade social sem dúvida nenhuma acarreta e faz por onde esse índice de mães abandonarem seus filhos doarem indistintamente sem o devido processo legal como determina a ECA Instituto da Criança e do Adolescente da Constituição Federal Código Penal enfim da parte legal que e civil que determina a saída ou a adoção de uma criança a uma família que quer adotar. E isso é muito ruim porque mostra a falta de estrutura que as pessoas do sexo feminino tem na grande maioria quando vão engravidar. e graças a Deus às vezes tem um professor do passado que dizia existem situações que você errando acerta e em determinadas situações quando de um chamado a polícia em uma ocorrência em uma abordagem em determinada situação de trabalho ostensivamente se depara com uma situação como foi essa que vocês se depararam. Muito feliz essa criança Deus iluminou e acredito eu que quando ela estiver sobre a tutela da justiça vai receber um nome consequentemente um nome que deve ser voltado para um desses policiais que assim praticaram essa ação. e se essa criança realmente crescer e for bem educada pode se tornar um policial militar em homenagem a esse ato bravio e a esse mistério funcional da polícia que é árduo mas porém muito gratificante e brilhante em determinado momento. Então quero parabenizar a ação positiva de vocês isso serve de exemplo para mais uma vez honrar a briosa polícia militar do estado de Pernambuco. Muito obrigado senhor presidente. Alguém deseja fazer uso da palavra? Bom eu gostaria de parabenizar o vereador Roblo Holanda gostaria em nome da sargenta Patrícia de cumprimentar todos os senhores da nobre Polícia Militar do estado de Pernambuco. Muito obrigado.